Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E galera, hoje a gente vai mexer no monitor Acer G205HV. Esse monitor chegou aqui de um cliente que ele estava usando e do nada desligou, não ligou mais. Então, o que acontece? Eu fiz uns testes nele e eu detectei a placa da fonte dele que estava com problema. Então, às vezes você tem um monitor em casa, parou de ligar, parou de funcionar, às vezes é bem simples de resolver. Então, normalmente você joga fora, descarta. Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz nesse e o que você pode fazer no seu também. Antes de jogar fora, abre ele, dá uma olhadinha na placa, vê se não tem capacitor inchado. Às vezes é só trocar um capacitor. Nesse caso, a placadeira estava queimada e eu comprei uma outra no Mercado Livre. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento, tá? Ó, isso aqui são duas travinhas que vêm aqui, ó. Vem aqui assim, tá? Você só vai botar uma chavinha, ó, levantar aqui e puxar. Tá vendo? Aí você tem acesso aqui aos parafusos dos dois lados. Então, a gente vai soltar o pé primeiro. Soltar aqui os parafusos do pé. Soltando os parafusos aqui, tirando o pé. Dá para cá. E agora, como que a gente desmonta? Ele tem um parafuso aqui, tá? Que eu já tirei também. Você vai tirar esse parafuso. Vai virar ele. E a maioria dos monitores, a desmontagem é bem parecida, tá? Você vai soltar essas travas aqui laterais. Começa puxando aqui pelo meio. Pode puxar pelo meio, pelo lado. Só tendo cuidado para não forçar e quebrar a tela. Então, você vai destravar, ó, com a mão. Vem destravando. Vem destravando. Destravou aqui. Esse barulho é assim mesmo. Não fica com medo de quebrar, não. Porque a trava, ela é bem dura. Então, você destravou. Quando chegar nessa posição aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai virar ele. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. A gente vai girar ele. Tá? E isso aqui já vai soltar, ó. Você vem com cuidado. Tiramos a tampa. E aqui a gente tem acesso A placa fonte e a placa mãe dele. Você vai soltar aqui, ó. Para puxar essa ampuleta aqui, ó. Você vai tirar esses dois LEDs. Tá? Sempre guardando a posição, tá? Porque não pode ligar isso aqui errado. Ele está cruzado. Eu digo sempre você tirar uma foto antes de desconectar. Como eu já conheço, e a maioria dos monitores é padrão, então, eu já estou soltando aqui. Desse lado tem um flatzinho. Você vai levantar aqui. Um flat normal. Tirar o cabinho. Tá? Então, e um flatzinho aqui, ó. O flat do monitor. Que vem da placa para a tela. Aperta a lateral. Destraga ela. Tá? Então, agora a gente tem a placa na nossa mão. Então, essa tela aqui, a gente não precisa usar. A gente vai acessar somente aqui a parte da tela. Então, ó. A desmontagem é a mesma. Você vai soltar os parafusos. Tudo aqui. Tá? Todos eles. Vou soltar aqui da plaquinha também. São dois aqui. Um aqui. E aqui na frente. Você tem que soltar essas abinhas aqui. Você pode botar uma chavinha. Ou pode só afrouxar um pouquinho com o alicate. Não tem problema. Só dá um tapinha para ele poder afrouxar. E depois você tira com a mão. Isso aqui é bem simples. Soltou. Um para cá. E outro para cá. Então, agora a gente vai retirar as placas. Com cuidado. Com o caixinho dela. Esse metalzinho aqui, ó. Você vai puxar só e levantar para frente, ó. Destravar ele aqui dessa peça aqui, ó. Destrava ele. E solta a placa. Tá bom? Então, agora nós vamos tirar esse daqui, que eu não preciso. Então, ó. Essa aqui é a placa que estava nele. Tá? Que veio para mim. Quando eu peguei essa placa, ela estava com esses dois componentes aqui inchados, tá? Aí, normalmente, você troca os componentes, ela volta a funcionar, né? Porque você já viu o problema. Só que eu troquei os dois componentes e ela realmente não armou. Tá? Ela não deu vídeo, não ligou, não acendia. Testei os componentes aqui. Não vi nenhum, assim, aparente com defeito. Então, um desses, desses aqui estão com problemas, eu não tenho esquema. Então, o que que eu fiz? Para não perder tempo, eu comprei uma plaquinha nova, Mercado Livre. Tá vendo? Paguei 65 reais. Tá vendo, ó. Descartei ela. E não fica para você aproveitar a componente. E troquei. Botei essa plaquinha nova. Tá bom? Essa aqui é a placa mãe. Tá? Então, somente isso. Comprei essa aqui nova. Lá o vendedor disse que estava boa. Foi tirado de um monitor quebrado. E montei no monitor. Então, normalmente, o seu monitor de casa sempre acontece o quê? Placa fonte. É pique de luz. É curto na rua. É... Vários problemas. Se você não tem no-break, então... A chance de danificar fonte de computador é sempre grande, né? Então, para não perder tempo, eu fui e montei. E tá essa telinha aqui. E coloquei... Então, agora a gente vai montar ele. Aí eu vou mostrar para vocês... Ele funcionou. Tá? A gente vai pegar aqui. Vamos voltar com ele para o lugar. É que eu já tinha feito a troca e não tinha feito o vídeo. Então, como os inscritos sempre pedem, né? De outras marcas, então eu estou fazendo dessa aqui uma base para as outras também. Então, a gente vai lá de novo. Cuidado. Tá? Encaixa a placa. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Vou colocar os parafusos primeiro. Sempre gravando, ó. O grande. Ele sempre fica aqui, ó. Tem que botar os parafusos no lugar certo. O buraco maior, então você vai ter que repetir. Como eu falo, sempre tira foto. Tira uma foto do que você está desmontando, para depois você não ter problema na hora de montar. Tá bom? A gente prende essa. Prende essa aqui. É bem simples, cara. Às vezes você tem um monitor, joga fora, ou dá para alguém, o cara vai lá, compra a plaquinha, troca tudo e volta. Às vezes é um detalhe. E normalmente, 90% é placa fonte. Porque ela que recebe a energia e passa para a placa mãe. Então, qualquer carga aqui, qualquer problema curto fora, vai danificar sempre ela, porque ela que passa para essa. Tem casos de que essa também danifica. Às vezes danifica tudo, mas a maioria, 90% é essa. Então, a gente vai apertar tudo direitinho. Apertou. Mais um aqui. Não esquecendo de pôr os parafusos aqui do vídeo. E se você fica empurrando isso aqui, pode danificar o seu VGA. Deixa eu remontar rapidinho. Esse monitor é o mesmo problema. Esse monitor veio para mim ruim. Aí, o cliente não quis consertar. Eu passei para ele o problema, que era a placa fonte. Ele não quis. E eu fui e consertei. Ficou para o meu trabalho. Está vendo? Então, às vezes é um despediço de jogar o monitor fora. Às vezes é um detalhe bobo. Você deixa de resolver. E o monitor é muito caro. Então, a gente aperta de novo aqui. Só um pouquinho para poder travar mesmo. Porque, se não, depois que você aperta o cabo aqui, se estiver frouxo, ele solta esse pino daqui. Então, você tem que montar ele aqui. Então, agora vamos para a tela. Sempre com bastante cuidado. Vamos deixar escapar. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Para vocês verem tudo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos virar a placa. Com cuidado. Vamos levantar aqui os cabinhos. Esses dois encaixes. Pega nessas duas travas aqui. Se baseia por aqui. Encaixou aqui. Levanta os cabinhos. Cuidado para não cortar o flat. Então, ela já está na posição certinha. Você conecta cruzado. Flatzinho. Conecta o cabinho daqui. É um flatzinho igual de notebook. Só levanta. Encaixa direitinho. Pronto. Agora vamos vir com a tampa. Fecha aqui. Cola aqui o platinado. Se você não tiver, pode usar qualquer fita depois. Mas isso aqui é uma cola para não movimentar aqui dentro. Vamos vir com a tampa. Certinho. Travou. Vamos aqui, ó. Vem apertando. Embaixo. Travando. Travando. Certo? Vamos colocar o pé. E o parafusinho daqui. E o parafusinho daqui. Ah. Faltou um detalhe. Esqueci da... Foi bom a gente fazer junto. Porque eu não posso fazer errado e ensinar vocês errado, né? Tem que fazer certo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tirar a tampa traseira. Esqueci dessa pecinha. Que trava. Essa parte aqui, ó. Isso aqui você não pode esquecer. Isso aqui é o que dá o apoio para mim. Para essa peça aqui. Então sim. Agora a gente coloca. É bom fazer isso ao vivo. Porque aí, ó. Acontece com todo mundo. Falta de atenção. Não pode. Tá? Tá. Vamos aqui embaixo. Lateral. Em cima. Em cima. Agora sim. Vamos para o pé. Tem um parafusinho aqui. Eu não vou botar ele agora. Porque eu não sei onde ele está. Mas depois eu vou botar ele. Estou abaixo para fazer o vídeo para vocês. Para colocar esse parafusinho. Para segurar a caixa. O vídeo vai ficar muito grande. Vou procurar parafuso ainda. Aqui, ó. Tem uma travinha. A gente vai encaixar. Assim, ó. Ele pega bem ali do lado. Ela entrou na cavila. Desce. Mesma coisa para o lado de cá. Desce. Certo? Um montadinho. Agora a gente vai ligar. E vamos ver se ele vai dar vídeo. Colocar aqui o computador. Vamos fazer o teste. Colocar o cabo aqui. 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 Vamos ligar ele. Acendeu a luzinha. Mostrou o Wacer. Aí, ó. Vídeozinho. Está vendo aí? O monitor funcionando. Perfeitamente. Luzinha ligada. Abrindo o Windows. Valeu, galera. Não esquece de dar aquele like. Compartilhar. Ajudar o canal. Tá? Que eu faço vídeo para vocês aí semanalmente. E vocês podem pedir também que eu faço vídeo para vocês. Qualquer dúvida que tiver lá. É só postar lá que eu faço vídeo também. Tá bom, galera? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. O monitor novinho de novo. Funcionando. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. Fui.